Fala galera! Vieram me perguntar aí, me pedir dicas do que fazer quando o pet some de casa. E se você ficar até o final do vídeo, eu vou te ensinar uma técnica aí japonesa, que é uma lenda japonesa, eu particularmente nunca fiz, mas tem relatos aí na internet a rodo dizendo que dá certo, então não custa tentar, né? A melhor forma aí para os pets não sumir, gente, é tipo assim, no caso de gato, telar a casa, né? Deixar o pet mais protegido possível, é o dono prestar atenção. Mas às vezes mesmo prestando atenção, os pets somem e a gente se desespera. Então o que eu posso falar para o dono, gente? A gente precisa ter equilíbrio emocional. E estar preparado para o que deve é, né? Se for uma notícia boa ou uma notícia ruim, porque pode ser que esse animal não apareça. Ou apareça machucado, ou apareça... Então se você estiver desequilibrado, é muito pior. Então eu indico uma erva para vocês que é super fácil, muito utilizada aí na cozinha italiana, que é o manjericão. Então é muito fácil aí de você botar manjericão na sua comida, você fazer um chá de manjericão, né? Tanto para banho, tanto para beber. Fica muito gostoso. E é uma erva que ela te traz centralização. Equilíbrio emocional, né? Que nesse momento é muito importante. Ela também afasta pensamentos negativos. Então a sua cabeça não fica em looping. Ai meu Deus, aconteceu alguma coisa muito grave e tudo. Agora a técnicazinha, gente, japonesa, que falam que dá super certo. É só para gatos, tá? Até onde eu sei. E eu super acredito que dê certo mesmo, porque gato é um animal bruxo, né? E quem estuda aí animais de poder tudo, o gato ele anda entre mundos. Ele se comunica, né? Se o cachorro se comunica, o gato também se comunica com mais potência. Vamos dizer assim. Então no que consiste essa técnica japonesa? Você conversar com outro animal, com outro gato. Tem que ser gato. Pode ser de um vizinho, de uma pessoa conhecida, como pode ser um animal da rua. E pedir para esse animal trazer o seu gato de volta. Porque ele vai se comunicar e ele vai trazer o seu gato de volta. Então você pode ser nesse momento bastante específico. Quer dizer, pelagem, como é que é o seu gatinho, o nome dele, tudo. Caso você consiga fazer, dá uma peça, um objeto do gato, para o outro gato cheirar, uma coleira, alguma coisa assim, para ele ter essa informação energética para trazer o seu bichão de volta. Gente, gato é entre mundos. Ele anda entre os mundos. Então ele traz mesmo. Eu super acredito. Tá bom? E eu espero que se você estiver passando por um momento assim, que você consiga o seu equilíbrio emocional, fé em Deus. Faz oração para São Chiquinha, né? Que São Francisco sempre ajuda, sempre protege os nossos pets. E com certeza vai dar tudo certo. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Até o próximo.